Fala família! Luiz Ucu na área! E pessoal, a Utah tá na área também, não é à toa. Eu acabei de fazer um negócio aqui em casa, muito simples, muito fácil, que eu quero passar pra vocês. Que nada mais é do que um cantinho da Utah. Eu fiz um cantinho aqui, cheio de enriquecimentos ambientais, pra que ela fique cada vez mais confortável, cada vez mais feliz, equilibrada, muito bem como um todo, certo? Eu quero compartilhar isso com vocês, porque você que tem uma ave em casa, tá pensando em ter uma ave em casa, saiba, eles vão precisar, sim, de enriquecimento ambiental muito bacana, muito bem planejado, tá? Aqui em casa eu não usei nada mais do que alguns troncos, né? Aqui também já tem muitas árvores em volta, então tem a sombra, tem a proteção, e isso tudo é coisa que a gente precisa pensar na hora de aumentar um pouco mais o espaço da sua ave aí na sua casa, e pensar também sempre em ter cada vez mais qualidade de vida pra eles, certo? O Utah tá comendo aqui a comidinha dela, a super ração que ela gosta, tem frutinhas também, e tudo isso aí também a gente vai falar um pouco mais pra frente nos outros vídeos aqui no canal. Então falando um pouquinho mais sobre o planejamento desse espaço aqui pra ela, eu precisei pensar em alguns detalhes muito importantes. Os troncos em si não podem ser qualquer tronco, precisa ser um tronco tratado, que não possa passar fungos, bactérias, vírus pra ela, um tronco também que não tenha sido exposto a outras aves, porque doença entre aves é sempre um problema, um lugar, não adianta você pegar um tronco num lugar que poderiam ter passado outras aves ali, pombas, urubus e coisas do tipo, que podem transmitir sim doenças muito graves, então esses pontos em relação aos troncos, os lugares onde ela vai ficar, são muito importantes. Um outro ponto também muito importante relacionado a isso, está relacionado aos troncos serem um pouco mais horizontais, claro, pode ter estruturas um pouco mais verticalizadas, porém, grande parte desse tronco tem que ser um pouco mais horizontal, pra que ela se sinta segura, tranquila, e poder ficar ali pousadinha, quietinha. Ela tá ali se alimentando, mas ela já dormiu, ela já descansou, aquela postura que você vê da ave, de colocar uma patinha um pouco mais recolhida, e a outra estendida, então ela tá muito bem ali, ela tá muito tranquila. Em relação a Yuta, no caso, e você pode passar isso em casa também, ela ficou um pouco amedrontada com o tronco no começo, então é uma novidade, aves são muito espertes, inteligentes, então elas ficam um pouco mais receosas em relação àquele tronco, então é uma questão de você se aproximar com tranquilidade, mostrar, você pode até bater no tronco, mostrar que é muito tranquilo, ela pode pousar ali também, e tudo vai ficar bem, tá? Então esses pontos são muito importantes em relação ao tronco. A Yuta não tem as asas cortadas, ou seja, ela pode voar livremente. Essa coleirinha que eu deixo com ela é um cinto de segurança, pra que ela não bata asas aí e vá voar pra longe, caso ela se assuste, porque naturalmente ela fica ali de boa, ela não quer sair dali. Uma ave que já tá socializada no ambiente dela, já tá muito tranquila em relação ao dono, não foge. E não poderíamos deixar de falar de segurança também. E bem-estar, segurança, tá tudo muito atrelado. Então assim, se você tá pensando em deixar a sova cada vez mais solta, mais livre pela sua casa, ambientes cada vez mais enriquecidos, você precisa tomar cuidado com acidentes, né? Temperatura também é muito importante. Predadores também é muito importante. Chuva, intempéries como um todo. Então fiquem ligados. Você vai deixar a sua ave solta no seu quintal, igual a Yuta está ali, fica ligado se não tá vindo chuva, fica ligado se não tem grandes predadores por perto, gatos, outras aves um pouco maiores. Se não é muito frio na sua região, pra ela ficar ali exposta ao frio. Se também não tá no sol, no calor assim, muito quente, fiquem ligados nisso. E eu não poderia deixar de perguntar pra vocês o que vocês acharam dessas dicas. Então manda pra mim nos comentários o que vocês acharam. Junto disso, deixa um like, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, e aí você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar, de ave e muitos outros animais também. Certo? Então, até o próximo vídeo do canal, e é isso aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!